Olá pessoal, estamos aqui na sede do Clube Xadrista São Paulo para mostrar essa beleza para vocês aqui que é a biblioteca do clube, tem cerca de quase 200 títulos de livros e muito bem selecionados, então para a formação do enxadrista nós temos esta biblioteca, que são livros que as pessoas vêm aqui e pegam, estudam e está tudo catalogado, está tudo bonitinho, vários desses livros são livros que nós já tratamos no Minuto CXO como dica de livro, por exemplo, o catálogo, o número 65 é sobre o LRV de Torneio, do David Broyster, recentemente nós fizemos o Minuto CXO sobre ele. Nós fizemos também sobre o livro do Bob Fischer, as minhas 60 maiores partidas. O número 86 é dedicado ao ataque, danos que tal, e há vários outros livros importantes do xadrez brasileiro e do xadrez internacional. Então nós temos biblioteca pessoal e biblioteca de entidade, por exemplo, esta aqui é uma biblioteca da entidade do Clube do Xadrez de São Sebastião do Paraíso. Aqui mesmo, em São Sebastião do Paraíso, tem um grande colecionador de livros, é o Braguini, é o xadrista que tem mais de 3.500 títulos de livros do xadrez, todos os livros originais e em várias línguas, a maioria em inglês e espanhol. Nós temos, por exemplo, o Clube do Xadrez São Paulo, que tem uma biblioteca fabulosa. Em São Paulo, nós temos o Sérgio Caron, nós temos o Herman Claudius, que tem boas bibliotecas com livros de xadrez. Bom, então, mostrei para vocês hoje, exemplo de uma biblioteca de xadrez, ou seja, é uma biblioteca que tem vários livros, livros de biografia do jogador, livros de abertura, de meio-jogo de final, de tática de estratégia, de cálculo, de análise, livros de psicologia e xadrez. Então, são livros que ajudam na formação do xadrista. Aqueles que não se inscreveram no canal, fica o convite para se inscrever no canal CXOL. Até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri